meu louco pega ele, pega ele podia ser Arnaldo eita vei, o Bruce Willis me pegou ah, na moral bicho Camperagem sinistra Cadê o Bruce Willis? é o Bruce Willis Cadê esse cara ali? Toma, na boca Ah, morri pra pistolinha do louco do pistolinha não né aqui não deu pra aquecer ainda tem um ai no fundão? tá, um eu peguei e virou velho virou e bonito tá aqui ai ai que mentira chupa, Bruce lançando compulsão compulsão lança atirei meu bruxo fragmentação o Arthur não tava ai sim, ele tava letal lançada ah agora tava sentado sendo umas cordas coisa mais sinistra avião espião inimigo acima espião hostil derruba avião contra espião avião contra espião avião espião inimigo acima avião contra espião avião 과ield não sai, literalmente só sai morto lançando concussão tomá caralho derrubado Calma Caralho, véio Cara, o cara não sai do lado da piscina Sim, tá muito ruim a conexão Conexão tá zoada É Muzil inimigo, abaixem a cabeça É Na palma inimigo, agame Muzil inimigo, agame Toma Concussão lançada Atenção, patrônio aéreo, agame Concussão Lançando fragmentação Olha o louco Onde é que tá o cidadão, véio Ele tá atrás do balcão ali Meu Deus do céu Olha aqui o outro Cara, isso deve estar tendo algum desafio de camperar né, porque não é possível Minas de proximidade armada Deve ser Só pode, mano Minas de proximidade inimiga removida Concussão lançada Toma Concussão 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 lançada Concussão lançada Concussão lançada Olhando pro lado dela, errado né, campeão Campera e não vê que virou respaldão Campera e não vê que virou respaldão Concussão 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 Mal pra caralho Atrás deles, não poupem ninguém Tá bom quando eu tô jogando o melhor carro com fusil de assalto, que é isso? Ela é forte, né? Eu não testei, na verdade... Na verdade eu nem sei se eu já liberei ela Essa era no passe? Acho que eu nem testei, hein? 50 eliminações com fusil de assalto foi O que que podemos fazer agora aqui? Passou a escolha de pontuação 5 baixas com série de Ataque de artilharia Acho que eu tô usando já Artilharia, ok Vamos tentar aqui então Vamos voltar pra algizinha Vamos voltar pra algizinha Sofrer um pouco Vamos ver se ela mata alguma coisa Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Baixa confirmada Cadê ele aqui? Ok